O comandante da Companhia da Polícia Militar de Palmas, Tenente Bueno, e o delegado de Polícia Civil Felipe Souza estiveram no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori de Palmas com diretores e coordenadores das instituições de ensino da rede pública e privada nesta semana para algumas orientações sobre segurança. A parte da Polícia Militar foi ali basicamente em falar a respeito do policiamento preventivo, extensivo, que começará uma ronda escolar, foi criado um grupo de WhatsApp para que tenha um acesso mais rápido a qualquer tipo de ameaça, caso seja verificado qualquer tipo de ameaça, que esses diretores tenham um contato mais rápido com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. E da parte aqui da Polícia Civil também basicamente foi instruir esse pessoal que esteve na reunião a respeito dos primeiros sinais que podem ser considerados como um sinal de ameaça ou pelo menos de ficarem atentos a esses sinais como uma forma de tentar prevenir um futuro ataque, digamos assim. O grupo que foi criado durante a reunião é exclusivamente para informações escolares. Um grupo no qual estão incluídos todos os coordenadores e diretores dos estabelecimentos de ensino do nosso município. E objetivamos com esse grupo facilitar e dinamizar o canal de contato, a comunicação entre os representantes e os órgãos de segurança pública. Tudo como forma de medidas de segurança e prevenção. Nós tivemos aquele caso recente do adolescente aqui em Palmas, que inclusive está internado em um hospital psiquiátrico. Nós tivemos esse caso. Não foi identificado nenhuma outra célula ou outra pessoa aqui em Palmas que mantinha contato com esse adolescente. Obviamente, as investigações seguem, a gente segue monitorando o caso, porém não foi identificado. Então, se trata mais de uma questão preventiva, para que os professores possam identificar, para que os pais também possam identificar os primeiros sinais. O tenente Bueno informou que já retornaram as atividades da patrulha escolar. Desde essa terça-feira, através da qual nós temos uma equipe todos os dias realizando o patrulhamento, o policiamento, nas proximidades das instituições de ensino. E também entrando nas escolas, conversando com o pessoal do pátio, com os responsáveis pela instituição, para verificar se está tudo dentro da normalidade. Esse patrulhamento nas proximidades não está sendo realizado só nas instituições públicas. Os policiais passam também pelas proximidades dos estabelecimentos privados. É razão de que existe uma necessidade de atenção demandada pelo aumento do fluxo de pessoas e veículos, inclusive situações de trânsito que demandam atenção.